Gênesis quarenta e oito Jacó adoece e aconteceu depois destas coisas que disseram a José eis que teu pai está enfermo então tomou consigo os seus dois filhos Manassés e Efraim e um deu parte a Jacó e disse eis que José teu filho vem a ti e esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama e Jacó disse a José o Deus todo poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse eis que te farei frutificar e multiplicar e te porei por multidão de povos e darei esta terra a tua semente depois de ti em possessão perpétua agora pois os teus dois filhos que te nasceram na terra do Egito antes que eu viesse a ti no Egito são meus Efraim e Manassé serão meus como Rubem e Simeão mas a tua geração que gerarás depois deles será tua segundo o nome de seus irmãos serão chamados na sua herança vindo pois eu de Padã me morreu Raquel na terra de Canaã no caminho quando ainda ficava um pequeno espaço de terra para vir a Efrata eu a sepultei ali no caminho de Efrata que é Belém e Israel viu os filhos de José e disse quem são estes e José disse a seu pai eles são meus filhos que Deus me tem dado aqui e ele disse peço-te trazemos aqui para que os abençoe os olhos porém de Israel eram carregados de velhice já não podia ver bem e fê-los chegar a ele e beijou-os e abraçou-os Música Música Música